Olá pessoal, chegando aqui no Mega Bazar Vila Mariana, vou dar uma passada rapidinha para mostrar para vocês aqui o Mega Bazar da Vila Mariana que está acontecendo hoje, aqui vários expositores, tem o momento de maior agito, tem o momento do menor agito, mas está aqui o pessoal está aqui, legal, legal, mostrou, passou, virou, opa, 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 está lá, está aqui, e está aqui, legal Está aí, na visão geral, é o Mega Bazar aqui na Vila Mariana, que aconteceu ontem e hoje está aí, vou mostrar aqui rapidamente, cadê, cadê, cadê você? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu deixar aqui, mostrar aqui rapidamente, olha Mega Bazar Vila Mariana, dia 11 e 12 de setembro, edição extra 25 e 26 de setembro, 9 e 10 de outubro, Avenida Lins de Vasconcelos, 3352, das 10 às 18 horas Aí, mostrei para você, uma visão geral aqui do Bazar, para você ter noção do que é o Mega Bazar aqui na Vila Mariana Sucesso sempre!